Ok, ok, brilhando muito na reta final, Agatha Moreira. E ela também, a Ellen, né? Eu fui vendo a Ellen. Agora Miguel Falabella, né? Miguel Falabella, você quer ou não quer sair da Globo? Ele vai embora, não vai renovar o contrato? Boa parte do elenco da TV Globo está sendo dispensada pela emissora. Alguns demitidos e outros porque não querem ter seu contrato renovado e partem para novos desafios. Miguel Falabella, um dos grandes nomes da Globo, falou com exclusividade para o TV Fama se vai ou não renovar com a emissora dos Marinhos. Mas eu preciso lhe perguntar, você deu uma entrevista dizendo que você não ia renovar com a Globo? É até bom você me perguntar isso. Antes, vamos falar com Miguel sobre o sucesso da montagem da opereta cômica A Viúva Alegre, ao qual é o diretor do espetáculo. Miguel, olha, os fotógrafos são breves. Ela, meu amor, é ela em primeiro sempre. Miguel, meu amor. Ela em primeiro sempre. Ah, você querido. No teatro municipal tem que ser você mesmo para lotar isso. Você é diva, eu preciso reverenciar. Pelo amor de Deus, eu te amo. Achei muito bacana, essa foi uma experiência muito linda, assim, trabalhar nesse teatro e poder popularizar o teatro municipal, que as pessoas saibam que esse é um teatro do povo. E, dependendo, um bom tapete persa pode levar de um a cinco anos para ser arrematado. Paciência também é uma arte. E a gente aqui, estressado, se descabelando para entregar 50 relatórios na mesa do chefe até o final do expediente. Tudo vem com o tempo para quem sabe esperar. É até bom você me perguntar isso. Agora sim, com exclusividade para o TV Fama, Miguel Falabel revela se vai deixar a Globo ou não. Mas eu preciso lhe perguntar, você deu uma entrevista dizendo que você não ia renovar com a Globo. Eu nunca disse isso para ninguém. Eu nunca falei isso para ninguém. É até bom você me perguntar isso. Porque as pessoas, hoje em dia, virou uma maluquice. As pessoas escrevem o que querem, falam o que querem. Não é isso, passa a ser verdade, porque é repetido, repetido. Então que bom que eu posso dizer para você, de viva voz, nunca disse que eu ia sair da Globo. Não pretendo sair da Globo e não creio que eles também pretendam que eu saia. Então estamos muito felizes todos. Estou estreando uma série nova agora, eu, a Voia Boi, que é baseada no Twitter. Eu posso dizer uma coisa, se eles perderem você, vão estar sendo muito boas. Não, imagina. Isso é falta de... é gente que não tem o que fazer. Não tem uma roupa para lavar, não. Parabéns, meu amor. Obrigada. Lindo. Obrigada.